A junta comercial tem uma reserva de domínio, uma reserva de nome, onde dentro de um estado não se pode ter uma mesma empresa com o mesmo nome empresarial. E isso causa uma falsa sensação que eu vou ter a marca protegida porque não tem outro dentro do meu estado. E não é bem assim que funciona. Hoje o registro de marca, para você se tornar dono de uma marca, de um nome, ele é registrado no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é um órgão federal, um órgão brasileiro, que ele é superior à junta comercial, superior à receita federal. Esses órgãos não estão interligados, então quando eu registro na junta, a junta comercial não faz uma consulta ao INPI para saber se aquela marca tem um dono ou não. E aí começam os problemas. Se você não faz uma consulta prévia ao INPI antes de registrar lá na junta comercial, você pode estar criando um problema futuro para o seu cliente. Você está vendo o Minuto da Marca? Ao lado aqui você encontra mais vídeos para aprofundar o seu conhecimento. Se inscreve aqui no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.